O que é que seu rebolo é pra você notar Que quando eu rebolo eu tô afim de dançar É que seu rebolo é pra você notar Que quando eu rebolo eu tô afim de dançar Brindei, acendi mais um green Sei que eles falam de mim, nem ligo pro que eles dizem Cinzas não preenchem meu vasinho, mas fumaça pula E teu corpo me causa arrepio e eu nem Tenho mais vontade de sair daqui Sem me deixar à vontade, então vem ficar aqui Cê me leva às alturas E quando cê pega na minha cintura Cê me leva adiante Resgata um sonho distante Nego entrou na minha mente Com sua alma dançante Cê me leva adiante Resgata um sonho distante Preto entrou na minha mente É que seu rebolo é pra você notar Que quando eu rebolo eu tô afim de dançar Dançar É que seu rebolo é pra você notar Que quando eu rebolo eu tô afim de dançar Dançar Em nego tu é tipo o som Mistura de jazz e r&b Me chama contigo e eu vou Em dez minutos tô aí Em nego não nega Sem medo se entrega Tu rouba a cena é mega Aperta anda pra batatega Viagem rumo a verga Mistura funk e soul Tipo libido e skunk Não falamo de amor Tamo drunk, 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 drunk Sede, danse, danse, danse Por isso seu rebolo é pra você notar E quando eu rebolo eu tô afim de dançar E quando eu rebolo eu tô afim de dançar